Reclamar é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Reclamar não adianta nada e ainda atrasa a sua vida, porque diminui a sua energia. Isso não quer dizer que você deva se conformar com o que está errado, não. Quer dizer que você precisa se indignar e depois resolver. Se você quer mudar a sua vida, a indignação é o primeiro passo. Você precisa ser muito indignado com a sua vida para poder mudá-la. Mas a indignação deve virar transformação e não reclamação. Eu sou Cíntia Bruneri e no vídeo de hoje eu vou falar os motivos pelos quais você não deve reclamar. O fator mais importante para determinar o seu nível de sucesso em qualquer área, seja estudos, trabalho, relacionamento, é a autorresponsabilidade. Os níveis de expansão da consciência dependem de quanta responsabilidade você assume pela sua vida. As pessoas de nível de consciência menos expandido são aquelas que não assumem responsabilidade. Elas reclamam que nada dá certo na sua vida, mas elas não entendem que elas têm controle sobre a sua realidade. Quanto menos expandida é a consciência, menos ela puxa a responsabilidade para si. E mais ela vibra na frequência da vítima. Vítimas culpam terceiros por seus problemas. Elas culpam o governo, a sociedade, a família, o chefe e por aí vai. As vítimas vibram na escassez. Existem vários graus na escala. Quanto mais vítima, mais escasso. Já as pessoas que puxam responsabilidade são as que pensam o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que é que está a meu alcance fazer? Tem gente que diz assim Ah, e a lei da atração funciona para todo mundo, menos para mim. Ela funciona sim. É que a lei da atração não funciona somente nos momentos em que você está mentalizando casa, carro, apartamento. Ela funciona o tempo todo. Quando você reclama que a sua vida é só pagar boleto e que você é pobre, o universo está te ouvindo. As leis e o universo são perfeitos. Quem não consegue atrair é a sua cabeça que bloqueia as situações. Vamos supor que você queira atrair um carro. Aí você imagina esse carro, você faz exercícios de visualização, só que ao longo do dia você tem atitudes como reclamar do trabalho, reclamar dos boletos, reclamar do preço do mercado. Você fala mal dos outros, você faz fofoca, você critica as pessoas. O resultado é que a sua vida vai ser de escassez, porque na maior parte do seu dia é isso que você está praticando. No mundo energético, semelhante atrai semelhante. Então não adianta só você fazer exercícios de visualização. É preciso manter a sua energia elevada durante todo o dia, para estar compatível com a abundância. Aquilo que ocupa a sua mente a maior parte do dia é o que vira a sua realidade. Muita gente diz assim, Só que isso não é verdade. A pessoa até acha que ela é positiva e grata o tempo todo, só que ela faz várias reclamações ao longo do dia, sem perceber. Ela reclama da chuva, reclama do Uber, reclama das notícias, reclama da casa bagunçada, reclama dos colegas, reclama das roupas. Ou seja, ela é grata por 5 minutos e ela reclama nas outras 23 horas e 50 minutos do dia. E aí o universo vai trazer mais daquilo que está na sua assinatura energética, que é a reclamação. O universo nivela o padrão da sua vibração. Se você vibrar positivo por 3 dias e vibrar negativo por 2 dias, o universo vai encontrar a média disso e vai trazer resultados compatíveis. E aqui muita gente não se dá conta disso. A pessoa faz uma técnica de visualização por 2 minutos para arranjar marido e ela fica frustrada porque o desejo não se realiza. Só que ela não se dá conta de que durante todo o resto do dia ela ficou reclamando que homem não vale nada. Ou a pessoa quer ficar rica, mas ela fica o dia todo reclamando que tudo é caro, dizendo que ela é pobre, dizendo que rico é tudo safado. Aí não dá. Quando vier um pensamento ruim, substitua imediatamente por um pensamento bom. No começo você vai precisar vigiar os seus pensamentos. E com o tempo isso vai ficando automático. Busque retirar pensamentos ruins o máximo que você puder. Não se deixe impregnar pelas paranoias. Se você passou por alguma situação que você não gostou, reconte essa história na sua mente, extraindo algum aprendizado positivo. Mas não fique na vibração da vítima. O apego aos medos e inseguranças bloqueiam a vida. Ansiedade paralisa. Vibração de preocupação trava as coisas. Pense no que você pode fazer para melhorar a sua vida. Faça o que estiver a seu alcance e depois vá fazer outra coisa para se distrair. Viva o agora. Foque no que está bom no presente. Você precisa manter-se presente, prestando atenção ao que está fazendo e vivendo o momento. Monitore a sua mente para não deixar ela reviver o passado e nem praguejar para querer ir logo para o futuro. Mesmo quando você estiver fazendo um exercício de visualização, imaginando a sua vida do futuro, cuidado para não praguejar. Você deve fazer a visualização do futuro com um sentimento de alegria e leveza. Do tipo, nossa isso está vindo para mim, que coisa boa. E não com uma sensação de desespero. E trate de se preparar para quando o seu desejo se tornar realidade. Prepare-se psicologicamente para a realização do seu pedido. Muita gente pede coisas para as quais não está preparada para receber. E aí quando recebe, isso se torna um transtorno. E ela muitas vezes perde, porque ela não tinha preparação para aquilo. O mundo mental determina o seu mundo físico. Se a sua mente estiver desorganizada, a sua vida vai ser desorganizada. Se a sua mente é caótica, a sua vida vai ser um caos. E o contrário também. Perceba que pessoas que moram em uma casa bagunçada, também possuem mentes bagunçadas. A gente conhece uma pessoa pela sua casa. Aliás, a maioria das pessoas que têm suas casas reformadas por programas de TV, volta a ter uma casa destruída em pouco tempo. Tipo, um ano. É porque o padrão mental das pessoas não tinha mudado. Então a casa foi se deteriorando. E muitas pessoas ainda reclamam do programa de TV, porque o programa não ajudou na manutenção da casa. Sendo que a reforma foi um presente. Para atingir qualquer coisa na sua vida, você precisa de preparação mental. Sem essa preparação, você não chega onde quer. Ou se você chegar, depois você perde tudo. Por fim, para acabar com a reclamação, saiba que a mente humana não consegue ser pessimista e agradecida ao mesmo tempo. É impossível. Faça o teste. Se manter motivado passa necessariamente por exercícios diários de gratidão. É substituir a reclamação daquilo que está ruim pelo agradecimento por aquilo que está bom. Um dos elementos potencializadores da lei da atração é o sentimento de gratidão. Se você quer realizar qualquer coisa na sua vida, você deve ser grato por tudo que você já tem. Ser grato pela casa, carro, roupa, celular, comida, talheres, cama, travesseiro, sofá da sala. E por aí vai. Exercer gratidão por tudo. Foque naquilo que existe de bom. Para que o inverso te traga mais da parte boa daquilo. E busque motivos para você se sentir grato. Podem até ser coisas da própria natureza. Como a beleza das árvores, das flores, do céu, um pôr do sol, contemplar as paisagens. Nós geralmente não prestamos atenção aos nossos sentimentos. Comece a prestar atenção às suas mudanças de emoções. E quando você começar a se sentir triste ou sentir raiva, escolha limpar esses sentimentos. Deixe eles irem. Faça algo que eleve a sua energia. Se você está com atenção direcionada para o problema, o problema vai crescer. Procure uma solução. E se essa solução não estiver à sua disposição nesse momento, você precisa mudar a direção do seu foco de atenção. Vá fazer outra coisa para se distrair. Solte. Busque exercitar a gratidão. Se sentindo grato por algo de bom que esteja acontecendo nesse momento. Para elevar a vibração, uma outra dica é você fazer práticas de bem-estar. Pense em coisas que te dão bem-estar para você fazer e se sentir melhor. Pode ser caminhar na natureza, andar de bicicleta, ganhar uma massagem, fazer uma pausa para tomar um café. Até curtindo realmente aquele momento. Enfim, coisas que te tragam sensação de bem-estar. O bem-estar é um forte aliado para você elevar a vibração. Mas não fiquem reclamando, porque essa é a pior coisa que você pode fazer. Para finalizar esse vídeo, eu quero propor um exercício. Escreva nos comentários três coisas boas pelas quais você se sente agradecido. Podem ser coisas que aconteceram no seu dia de hoje, ou mesmo coisas da sua vida. E que te fazem se sentir muito feliz e muito grato. Escreve nos comentários. E se você gosta desses temas e quer se aprofundar, o convite que eu te deixo aqui é para você conhecer e se tornar aluno do treinamento Mestres do Universo. Ali eu falo sobre a lei da atração, focada em você trazer realizações para a sua vida em vários aspectos. Vida pessoal, financeira e tudo o que você quiser realizar. Dez vezes mais rápido. Eu amo estudar sobre a lei da atração. Eu já li um monte de livros e assisti um monte de palestras e cursos. E eu reuni os conteúdos mais transformadores nesse treinamento. Vou deixar o link na descrição. E aí você pode abrir o site, ler as informações e ver se o curso faz sentido para você. Tá bem? Quero aproveitar também esse momento para expressar a minha profunda gratidão. A você que já é aluno do treinamento Mestres do Universo. Cada comentário que os alunos deixam aqui nos vídeos, compartilhando como estão gostando do treinamento, me enche de alegria e de satisfação. Obrigada por confiar em mim e permitir que eu faça parte da sua jornada de crescimento e de transformação. Meu objetivo é ajudar você a descobrir o seu verdadeiro potencial e mudar a sua vida para melhor. E saber que eu estou conseguindo fazer isso, que eu estou tocando o seu coração e fazendo uma diferença real, é algo que me emociona profundamente. Obrigada por me deixar fazer parte dessa transformação incrível na sua vida. Você é uma verdadeira inspiração. E a sua determinação e o seu progresso me motivam a continuar trabalhando, vídeo após vídeo. Vou deixar aqui também uma playlist de vídeos aqui do canal, uma lista de vídeos gratuitos com temas de lei da atração que podem te ajudar a ser uma pessoa mais realizada e mais feliz. Afinal, ter plenitude é o que a gente busca nessa vida. É isso que faz a vida ter sentido. Até! Tchau! Tchau! Tchau!